Uma tonelada e 700 quilos de maconha. Este é o resultado da apreensão realizada pelas equipes da DENARC de Pato Branco e Cascavel, NOC Pato Branco, Polícia Rodoviária Federal e Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil de São Lourenço do Oeste. A ação aconteceu nas imediações de um poço de combustíveis em Francisco Beltrão. Essa ação então buscava rastrear todos os postos de combustíveis das rodovias da região sudoeste e entrando no extremo oeste de Santa Catarina. Durante a operação, no município de Francisco Beltrão, ali na linha Água Branca, os cães foram soltos e o cão acabou marcando esse caminhão que está aqui com a presença da substância entorpecente. As equipes montaram campana, porque o caminhão estava vazio. Quando o motorista chegou e entrou no caminhão, ele foi então preso em flagrante e, ao vistoriar a carga, constatado que transportava 1.700 quilos de maconha. Além da droga farejada pelos cães do NOC de Pato Branco, o Raio e a BEC, a droga seguia para Santa Catarina. O caminhão ainda trafegava com placas falsas. A droga estava acondicionada nessas caixas que estão aqui, caixas muito bem isoladas, aparentemente de produtos lícitos. Só com a abertura de uma das caixas é que foi então constatado que se tratava de drogas. Não havia nenhuma caixa com produtos lícitos, todas estavam carregadas com maconha. O motorista não tinha sequer nota fiscal de algum produto lícito para, numa eventual abordagem, apresentá-la à polícia. As placas do caminhão também estavam alteradas, ele usava placas falsas. E o que chama a atenção é que no interior do baú ele levava mais dois jogos de placa. A original dele e uma terceira placa. Isso é uma atividade que a gente tem percebido também de quem transporta em longos trechos. Eles têm fragmentado o uso de placas diversas para evitar e confundir, o que dificulta muito o trabalho policial. Porque você começa o monitoramento de um veículo e logo depois ele desaparece. Por quê? Porque ele trocou de placa e isso ficou confirmado com as apreensões dos três jogos. A polícia estima um prejuízo milionário ao tráfico de drogas. O valor comercial dessas 1.700 toneladas de maconha gira em torno de 2 milhões e meio de reais. Então realmente um prejuízo grande para o crime organizado. E esse tipo de operação visa então evitar que essa droga chegue até o vendedor final. E assim a gente consegue atuar de uma maneira mais rápida, mais fácil e com uma eficácia maior. A carga milionária de maconha estava condicionada nessas caixas de papelão. A polícia inclusive notou que as caixas estavam super bem embaladas. Mas não passou em branco pelo faro dos cães do NOC Núcleo de Pato Branco. Esse tipo de atuação só é possível com o uso do cão. Não teria como você identificar, inclusive o caminhão estava ocultado em meio a outros caminhões. Não teria como identificar que nesse caminhão estava sendo transportado droga sem que o cachorro nos dissesse isso. E aí